Os melhores memes da semana! Vamos rir hoje, Suelen? Eu espero que sim, né? Então vambora, hein? Não consigo parar de assistir esse vídeo. Eu peguei no peso, né? Gente, vai de amarelo, tudo da filha. Faz assim, gato, cabeça! Ai, meu amor! Olha aí, Igor! Gente, o gato faz exatamente isso. Ele trouxe um amiguinho. Nossos gatos são exatamente iguais. Não pode ver uma câmera que já vai pra frente da câmera pra atrapalhar. Se rir, não vai pro céu. Não achei graça. No comentário, Isaac Newton rindo. Cara, não tem graça. Viu, fui pro céu. Pegadinha no Uber. É bala. Eita, é bala, é bala, é bala. Eita, é bala, é bala. Ué, parceiro, é bala. Se abaixa aí, que é bala, é bala, é bala, boy. É bala. Eita, é bala ali, parceiro. Olha, se abaixa aí, é bala, é bala, é bala, boy. É bala, é bala. É, muito bem. É bala. Não. É bala, é bala ali, ó. É bala, é bala, é bala, é bala. É bala, porra. Quanto mais se mexe? É. É bala ali, ó. É bala, é bala. Se abaixa aí, mano, é bala, é bala, é bala, é bala, é bala, é bala! É bala. Eu fiquei um pouco assustado, porque as pessoas são mais curiosas do que tem um instinto de se preservar. Eu acho que a entornação dele não assustou. É, não assusta muito. Ele tinha que ter treinado mais. Bala, 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 bala! É, assim assusta. Meu Deus! Gente! Oitava! Se tivesse uma vela aqui... Sério? Não, sério. E ela tá sem cinto, ó. Então fica aí a dica para o próximo mês que você for carregar qualquer coisa. Força também, né? Não foi legal, foi. Amor, ele fez um... Às vezes ele freou porque era perigoso, a gente não sabe. Vamos conferir o banco antes do exercício. Que tipo de coisa? E aconteceria comigo na academia. Ele fez acrobat... Sabe o que eu achei legal? Todo mundo parou para ajudar, mano. Ah... Bebendo leite... Não, isso não tem que... Ele deu um semi-riso no final, hein? Ele meio que... Nó... Mano... 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 Ele riu no final. O empurrãozinho no final foi o melhor. Caramba, ganhou dentro da caixa. Fui errado. Mano, foi... Tá guardado já, já guardou. Já, já guardou. Espera até o final. Eita! 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 Quero ver você andar! É... Impressionado com... Com a velocidade. Meu médico recomendou que eu ande de bicicleta. Tá guardado! Vai voltar para casa. Vai lá, já vai mechanic! Só falar mesmo se tem de пов alguém na bicicleta... Mas vamos combinar... Dá uma vergonha quando a gente quer de bicicleta, não dá? É uma vergonha. Eu tô assim de saúde. Você assiste o SBT? Bacana. Então, agora você vai responder pra tia, hein? O que é que você gosta de ser criança? Você vai começar assim. Eu gosto de ser criança porque tá, tá, tá. Você vai explicar, tá bom? Porque eu gostei de ser criança porque vai tá, tá, tá. E ele comente o que ela falou. Errado ou não tá? Podia fazer um vídeo só de criança. Fez isso há muito tempo atrás no YouTube. Vamos trazer... Ah, gente, e esse repórter que engoliu um mosquito ao vivo? Eu saí do ar. Nilvan, daqui a pouco eu volto, trazendo mais informações. O que foi? O que foi? Gente, mas olha só. A porta virou um zumbi. Do nada, mano. Eu quando tinha 8 anos indo apagar a luz da cozinha. Era assim mesmo. Tem adulto que é assim até hoje, hein? Ah, tem, gente. Levei minha namorada na casa de terror e esse foi o resultado. Na casa de terror? Coitada, mulher. O que isso aconteceria com você, meu amor? Não, não duvido. Meu Deus. Vale a intenção, não é? É, pelo menos não deixou a namorada. Pane no sistema. Esse professor que corrige as provas usando imagens de memes. Isso é muito bom. Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Gente, mas a gente... Muito bom. Não, sério, esse professor merece um aumento. Esse professor é simplesmente incrível. Muito legal. Não sei o que é mais engraçado, o dentinho ou a pessoa passando mal. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu posso ouvir essa risada, mano. Essa risada meio que tuberculose, sabe? A comida não tá quente. A comida? Caraca. Gente, eu tô fundo da panela. Mano. Come devagar, a comida não vai sair do prato. A comida. É isso, meus amigos. Esses foram os memes da semana. Gostaram? Deixa um comentário aqui embaixo. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.